Música Tudo bem? Aqui é a Próssia Amira e hoje eu vim trazer mais uma historinha pra vocês e eu espero que vocês gostem. O nome da historinha de hoje se chama Siú. Paulinha estava de bico e de braços cruzados. Recostada na cadeira da sala de aula, olhava as meninas de sua turma, abraçando a professora, dando-lhe beijinhos e presentes. Os meninos mais acanhados davam apenas um abraço meio envergonhado, mas mesmo assim, Paulinha não estava gostando daquilo. Após toda a turma desejar mil felicidades para a professora e encher a mesa dela de presentes, a sala foi ficando quieta. Olha lá, ela bem brava. Você não deu um beijo na Pró, Paulinha? Cochichou Larissa, sentando-se ao lado de sua amiga bicuda. Não, resmungou Paula. Por que não? O que saber Fabrícia, que se virou da cadeira da frente só para participar da conversa, enquanto a professora lá da frente arrumava os lindos embrulhos em cima da mesa. Eu beijapro todo dia. Não quis beijar hoje, respondeu ela. E presente você não trouxe? Perguntou Larissa. O presente dela sou eu. Paula descruzou os braços e olhou para a frente. Agora, fiquem quietas. Senão a professora vai brigar com vocês. As meninas se endireitaram nas cadeiras e Suzana ministrou uma aula maravilhosa, ensinando muita coisa de maneira descontraída, brincando com os alunos. Até brincou um pouco com Paulinha, mas não conseguiu tirar dela aquela cara feia. Olha lá. Quando a aula terminou, todos os alunos saíram da sala. Só ficaram ali a professora Suzana e Paula. Filha, você pode me ajudar com os pacotes de presente? Perguntou a professora. Isso mesmo. Ela era a mãe da menina de bico. Não, respondeu a garota. Suzana colocou as mãos na cintura, olhou para a filha e decidiu não dar bronca, pois compreendeu o motivo daquela cara feia, colocou um pacote em cima do outro e precisou de duas viagens para levar tudo até o carro. Agora vamos, disse Suzana, pegando a mão da filha e dando-lhe uma bitoca no rosto. Paulinha limpou o beijo com a barra da camisa, fazendo caroeta. As duas foram para o carro, enquanto Suzana falava como tinha sido gostoso ganhar tantos presentes e que gostaria muito que a filha ajudasse a embrulhar todos eles. Se tiver algum perfume, eu quero que você use comigo, disse Suzana, naquela euforia gostosa. Quero dividir tudo o que recebi com você, filhota. Um fio de alegria passou pelo rosto de Paulinha, que dividia o banco de trás com os pacotes de presentes. Então, ela se lembrou do motivo de sua birra e fez bico de novo, não respondendo nada para a mãe. Quando chegaram em casa, Suzana desceu os presentes, colocando-os na mesa de fora. Abriu a porta e a filha entrou, passando pela cozinha. Paulinha pretendia ir direto para o quarto, onde ficaria enfurnada por um bom tempo, pois estava com raiva de tudo aquilo. Porém, parou na sala, não acreditando no que havia na mesa de centro. Um grande pacote de presentes com cores diferentes e um grande laço lilás. Paulinha se jogou no sofá e sentiu vontade de chorar. Era o pacote de presente mais lindo que já tinha visto. Não podia acreditar que a mamãe ganharia um presente daquele tamanho e embrulhado daquela forma maravilhosa. Paula enxugou uma lágrima nos olhos, sentia a raiva e um outro sentimento que doía, mas ela não sabia dizer o que era. Só sabia que não gostava de ver todas as atenções e presentes indo para a mamãe. Não gostava daquele monte de criança rodeando e beijando a pro. Suzana não era a pro de Paula, era a sua mãe. E ela morria de raiva quando os alunos a abraçavam, elogiavam e lhe davam agrados. Que raiva! Resmungou a menina no sofá. Levantou-se e deu um tapa no grande pacote de presente, que escorregou pelo canto da mesa de centro e caiu, fazendo um barulho de vidro estilhaçado ao bater no chão. Eita! Paula arregalou os olhos e levou as duas mãos à boca. O que ela havia feito? Assim que ouviu o barulho, Suzana correu para a sala, primeiro achando que a filha poderia ter se machucado, mas depois contemplou a cena vendo a caixa no chão. Ela se agachou já triste, puxando um pedaço do papel e desembrulhando a caixa. Abriu, vendo que o lindo vaso estava todo quebrado lá dentro. Suzana chorou. Paulinha continuava ali, sem saber o que fazer, sem saber o que estava se passando. O que aconteceu, filha? Perguntou a mãe com a voz embargada. Eu não sei. Por favor, conte-me, insistiu Suzana. Eu esbarrei e caiu. A Paula mentiu. Era o presente que comprei para minha mãe, a sua avó, filhinha. Era nosso presente de dia dos professores para ela, mas Malaga emarrorou dos olhos de Suzana. Por favor, Paula, conte-me o que aconteceu de verdade. A menina ajoelhou-se ao lado da mãe e chorou um monte. Ela amava muito a avó Giza e não acreditava que havia destruído o presente dela. Por favor, me perdoe, mamãe, Paulinha disse, tentando controlar o soluço do choro. Eu estava com raiva. Raiva do quê? Perguntou a mãe, embora soubesse a resposta. Raiva de todos. Raiva de você. Não gosto de ver todo mundo lhe fazendo agradinho. Não gosto de ver você dando um monte de carinho para todas as crianças da escola. Filha, o nome desse sentimento não é raiva, é ciúme. Você quer que eu só goste de uma pessoa. Você não gosta que os outros tirem a atenção que lhe pertence. Não aceita que eu dê atenção ou tenha qualquer sentimento por outra pessoa, não é isso? Paulinha apenas balançou a cabeça afirmativamente. Esse é um sentimento que machuca você e quem está ao seu redor, explicou Suzana. Eu fui machucada, pois o presente que eu comprei para sua avó se quebrou. Seu coração também, filhinha. Está todo machucado com esse sentimento ruim. E o que eu faço com esse ciúme que sinto, mamãe? É tão ruim, confessou a criança. Você precisa saber que é uma pessoa muito especial em minha vida. Mas existem outras pessoas ao meu redor. Pessoas que amo muito também. E que tem um lugar especial no meu coração. Assim, é o meu amor pelo papai, pelo seu irmão, pelos meus amigos, alunos. Mas você tem um lugar que é só seu. E eles têm o lugar deles. Todo carinho e amor que recebo deles, eu trago e divido com você. Todo carinho e amor que recebo da minha filhinha Paula, eu levo e divido com as outras pessoas que amo. Por isso, você me ofereceu para eu usar os seus perfumes? Paula perguntou. Por isso, eu lhe dou um monte de beijos quando recebo beijos daqueles que me amam. Você gostaria de ver pessoas jogando pedras e me maltratando no lugar de me dar carinhos? Não, arregalou os olhos. Em franca surpresa com a pergunta. Filha, fique feliz quando perceber que eu estou feliz. Fique alegre quando pessoas estiverem me fazendo alegre. Quando eu estiver fazendo o bem para alguém, ajude-me. Você é a minha primeira companheira. Aquela com quem sempre vou querer dividir tudo de bom que eu tenho. Paula finalmente começou a entender o que era aquele sentimento. Sua mãe era muito querida por todos e sempre espalhava alegria onde estava. Então, algo novo brotou em seu coração, ocupando o lugar do ciúme. Ela começou a sentir orgulho de ter aquela mãe maravilhosa e muito amada. Seria muito egoísmo não compartilhar uma pessoa tão especial. Finalmente, a felicidade aos poucos foi chegando para a menina Paula, que, abandonando o bico, abraçou bem forte a mamãe e disse baixinho. O que será que ela disse? Feliz dia dos professores! Aproximou-se e ganhou um beijo. Será que você ganhou algum perfume bem cheiroso? Só vamos descobrir quando juntas abrimos todos os presentes. Olha lá! Viram que legal? Eu espero que vocês tenham aprendido sobre esse novo sentimento que é o ciúmes e como a gente pode lidar com ele, né? Eu adorei essa história e eu espero que vocês também tenham gostado. Um beijo e até a próxima história!